Fala galera do ExpliqueiNem, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de biologia aqui no canal do ExpliqueiNem e hoje a gente vai falar sobre evolução. Então, só uma coisinha de começar. Essa videoaula está dividindo em duas partes. A primeira parte a gente vai falar de evidências evolutivas e na segunda parte de teorias evolutivas. Então, sem mais dia longas, bora começar que essa matéria é linda demais. Eu gosto muito e acho que é minha favorita do ensino médio inteiro. Então galera, a primeira coisa de tudo é que a gente entenda o que é o processo de evolução. A evolução de obra biologia é um processo no qual os seres vivos vão se modificar ao longo do tempo. Ou seja, as características, o modo de agir de algum ser vivo pode acabar se alterando. Isso ocorre ao longo de um grande tempo, não é uma parada que acontece do dia para noite. o animal não vai estar de um jeito de dia e aí no outro dia ele vai acordar e está diferente. Não, isso ocorre por muitos e muitos anos, podem ser milhões de anos e ocorre por alguns fatores. Alguns fatores vão influenciar esse processo de evolução e a gente vai entender isso mais para frente. Então vamos lá. Já sabendo que o processo de evolução é um processo no qual os seres vivos vão se alterando ao longo do tempo, a gente tem que entender aqui, primeiramente, como é que a gente evidencia, quando a gente prova que algum ser vivo evoluiu. Isso precisa ser provado. A gente não pode só falar esse pássaro ali evoluiu. Não, a gente tem que provar isso. Então existem algumas evidências evolutivas que vão provar esse processo. A primeira coisa que eu falo para vocês, a primeira evidência, é a evidência através dos fósseis. Os fósseis são vestígios, restos de seres vivos que estão muito preservados. Esses fósseis podem representar, podem ser ali restos de seres vivos que existiram há milhões de anos atrás. Então os pesquisadores, os estudiosos, conseguem pegar esse ser vivo, que está ali fossilizado, conseguem estudar ele e conseguir como conclusão algum tipo de evolução de alguma espécie. Enfim, pode comparar com outras espécies também para conseguir evidenciar alguma evolução. Como exemplo disso, a gente tem o estudo dos fósseis de dinossauros, que a gente encontrou ao longo do tempo, que são estudados, conseguem demonstrar a evolução desses seres vivos. Enfim, é bem interessante essa parte. Outro jeito de evidenciar uma evolução é a embriologia comparada, que é pegar ali, que é estudar no caso, o início do desenvolvimento dos seres vivos, comparar, entender que quando, por exemplo, o início desse desenvolvimento de seres for parecido, isso pode evidenciar para gente uma evolução. A outra coisa é o estudo da bioquímica, que vai estudar ali as moléculas de DNA e proteínas dos seres vivos. Pode evidenciar para a gente também o processo de evolução, é algo mais genético, muito maneiro também. Também temos a presença de órgãos vestigiais, são órgãos que são vestígios mesmos, eles acabam perdendo sua função, atrofiando, mas em algum momento da vida daquela espécie, esse órgão pode ter servido para alguma coisa, que não necessariamente a gente vai saber mais que ele foi utilizado, ele foi. Tranquilo? A gente até tem uma discussão sobre o apêndice, é um órgão vestigial nosso, né, dos humanos. Apesar disso, a gente não, apesar dele ser considerado órgão vestigial, na verdade, a gente tem o apêndice com uma função, ele não é algo descartável do nosso corpo do nada, né? Ele inflama, a gente sabe, porém ele tem uma função imunológica, né? Ele não serve só para inflamar. Então, ele tem essa importância, mas acaba algumas vezes que ele tem que ser retirado do nosso corpo, né? Muita gente tem aí que fazer cirurgia de apêndice e tal, é justamente por isso, por ele provavelmente ser considerado um órgão vestigial. Tranquilo? Ele já foi usado em algum momento da nossa vida, mas agora não mais tanto com uma função como a que a gente tem hoje, no caso, né? Então, vamos lá. Continuando e pegando aqui a nossa última evidência evolutiva, a gente tem a anatomia comparada, que é basicamente comparar a anatomia de alguma espécie com a outra, tranquilo? E, assim, quando a gente compara a anatomia, a gente vai ter ali os órgãos, né, sendo estudados dentro dessa espécie. E a gente pode ter dois tipos de comparação de órgãos. A gente tem os órgãos homólogos e os órgãos análogos, que eu vou explicar aqui agora para vocês. Quando a gente tem órgãos homólogos, né, a gente está querendo dizer que esses caras têm uma estrutura e uma origem embrionária igual, ou seja, a estrutura deles é parecida, é igual, é semelhante, e, além disso, eles vêm ali de uma mesma origem embrionária. Quando a gente está falando de embriologia, é o início do desenvolvimento de seres vivos, tranquilo? Ali o início quando o ser vivo está se formando. Essa embriologia é igual, então, isso indica para a gente aí que eles são órgãos homólogos. Porém, apesar de serem homólogos, eles têm funções diferentes. Um exemplo disso é a asa de morcego e a nanadeira da baleia. São órgãos homólogos por quê? Porque a estrutura e a origem embrionária deles são iguais, mas eles têm função diferente. A asa do morcego serve para ele voar e a nanadeira da baleia para ela nadar. Então, a gente sabe aí que são órgãos homólogos justamente por isso. Estrutura e origem embrionária igual, mas função diferente. Já os órgãos análogos análogos, a gente tem contraponto, né? Nesse caso, esses órgãos vão ter uma estrutura de origem embrionária diferente, porém vão ter funções iguais. Exemplo, Vitória? Não entendi ainda. Beleza, vamos lá. Vamos pegar a mesma asa de morcego que a gente acabou de falar. Vamos comparar essa asa com uma asa de uma borboleta. Essas duas estruturas que são utilizadas para voo, elas não têm uma estrutura de origem embrionária igual. Nesse caso, são diferentes, elas não surgem ali do meio de um ancestral. Porém, elas têm uma função igual porque ambas servem para voar, né? A asa do morcego vai ajudar ela a voar e a asa da borboleta também vai ajudar ela a voar. Porém, estrutura e origem embrionária são diferentes. Isso vai trazer para a gente mais dois conceitos que podem ser importantes aí para o seu vestibular, que são os conceitos de irradiação adaptativa e convergência adaptativa. São nomes difíceis demais, vocês vão entender o que que eu estou falando. A primeira coisa de tudo que a gente tem aqui é irradiação adaptativa. Essa irradiação, ela vai estar ligada aos órgãos homólogos, vocês vão entender por quê. Quando a gente fala de irradiação adaptativa, a gente está falando de espécies que têm um ancestral em comum e evoluem e se dividem em grupos diferentes. Vamos pensar. A gente tem lá um ser vivo, uma espécie, que vai dar origem a vários grupos de outras espécies, né? Ou seja, ele vai ser o ancestral comum dessa evolução de vários servidos. A gente está vendo, então, uma irradiação acontecendo. Um carinha servindo como ancestral e ali vários outros grupos surgindo e evoluindo ao longo do tempo. Esses carinhas vão ter órgãos homólogos justamente por isso, por terem esse ancestral comum, beleza? Como a gente falou, né? Com os órgãos homólogos, eles têm estrutura e origem embrionárias iguais. Ou seja, a gente está falando aí que esses caras, por serem ancestrais, né? Por serem ancestrais não, mas por terem o mesmo ancestral, por terem um ancestral comum, eles vão poder ter órgãos homólogos. Já a convergência adaptativa, a gente vai ter as espécies evolutivamente diferentes, porém, elas têm, elas têm não. Elas são parecidas sem ter um ancestral comum, beleza? É uma convergência, é uma diferença. Elas não têm um ancestral lá, né? Elas não têm uma evolução a partir de um cara comum. Não, não têm um ancestral comum, mas elas são parecidas, são espécies que têm uma aparência uma com a outra. Um exemplo disso, se a gente pegar um golfinho e um tubarão. São caras que são, que podem ser, né? Estarem inclusos nessa convergência adaptativa. Apesar de serem parecidos, não têm um ancestral comum com o outro, beleza? E é basicamente essa primeira parte. Falamos aqui, demos uma geralzona. Eu acho que eu aprendi ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, vejo vocês na próxima videoaula, que também é de evolução. É isso, galera. Até a próxima. Tchau.